Olá a todos, chamo-me Cláudia Soares, sou uma das cantoras do Musical da Minha Vida. Convido-vos a todos a virem ver este espetáculo fantástico e surpreendente que está no Casino Estoril de quinta a sábado às nove e meia da noite e domingo às cinco da tarde. Venham ver, não percam esta oportunidade.